Olha, deixa eu dar um recadinho da Vila Flex Colchões. Você está precisando de colchão? Tem na Vila Flex Colchões. E olha, em promoção. Que legal isso aqui, ó. Esse é um colchão solteiro de espuma, densidade 28. É coline, viu, gente? Ele tem 78 por 1,88, 14 de altura, cor cinza. Apenas 12 de 24,90. Apenas 12 de 24,90. Você precisa de um colchão solteiro. Promoção incrível de uma marca super conhecida. É qualidade pra você, tá bom? Esse colchão está à venda na Vila Flex. Só que você não precisa ter a Vila Flex pra comprar. Você está vendo a qualidade do colchão? Você pode pedir direto pelo WhatsApp. É só você mandar o WhatsApp pro Marcelo. Fala, Marcelo, o colchão que o Neto mandou, por gentileza, traz pra mim. O Marcelo entrega na sua casa sem custo, viu, gente? Apenas o valor do colchão que eu passei pra você. Você divide em 12 vezes no cartão. Gostou? Vila Flex Colchões. Olha o WhatsApp pra você fazer o pedido na tela. 9, 9, 9, desculpa, 9, 9, 4, desculpa de novo. É o 9, 9, 9, 4, 31, 22. 9, 9, 9, 4, 31, 22. Eu falei um 9 a menos, né, Ana? Você nem vai me ajudar. Vou de novo, hein? 9, 9, 9, 9, 4, 3, 1, 22. 9, 9, 9, 9, 4, 3, 1, 22. Vila Flex Colchões, 10 anos em Piracicaba. É Vila Flex Colchões. Vila Flex Colchões.